Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu estou bem! Também está muito bem, graças ao nosso Deus, que nos deu saúde, que nos dá paz, não é mesmo? Por isso que estamos bem! E vocês aí, acordaram bem? Como é que está o dia de vocês? Está ótimo? Ai, que legal! O de Tia Milena também, só de estar aqui juntinho com vocês, é maravilhoso! O de Tia fica muito feliz! Mas, antes de a gente começar a nossa aulinha, nós devemos agradecer a Papai do Céu, não é mesmo? Vocês agradecem a Papai do Céu todos os dias? É importante, quando for dormir, ao acordar, é sempre bom agradecer a Papai do Céu pela nossa vida, pela nossa saúde, não é? A saúde e a vida das pessoas que moram com a gente, então devemos sempre agradecer a Papai do Céu. Então, vamos fazer a oração agradecendo a ele por mais um dia, por a gente ter acordado bem, pelo nosso dia estar assim tão lindo, vamos agradecer a ele? E para agradecer, devemos fazer o que? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Repitam daí, junto com a Tia Milena, tá certo? Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida, por papai, por mamãe, por minhas tias, pelos meus coleguinhas, pela minha escola, pela minha família, amém! Olha como é bom conversar um pouquinho com o Papai do Céu, não é? Devemos fazer isso todos os dias, agradecer sempre a ele, porque é muito importante. Mas, Tia quer saber uma coisa? Como é que está o tempo hoje? Alguém já viu aí pela janelinha de casa, pela porta, como é que está o tempo? Como será que ele está? Será que o tempo está, vamos ver, chuvoso? Será que está chuvoso? Será que está chovendo muito para molhar a nossa terrinha? Está assim o tempo? Ou será que o tempo está nublado? Será que o sol resolveu se esconder detrás das nuvens? E está assim aquele tempinho bem nublado? Será que está assim? Ou será que hoje o tempo está ensolarado? Será que o solzinho resolveu aparecer e brilhar mais ainda o nosso dia? Será? Será? E aí? Você já olhou? Pergunta aí para o papai, para a mamãe, para quem estiver com você. Pergunta como é que está o tempo hoje? Isso mesmo, meus amores! Muito bem! Olhou como está o tempo? Agora, tenho que cantar uma musiquinha com vocês, que é sobre a semana. É assim, olha só! Olha, a musiquinha disse que Existem sete dias, que a nossa semana tem sete dias! Isso mesmo, que é o domingo, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sete dias a nossa semana tem. E que dia é hoje? Alguém sabe? Já perguntou aí para a mamãe que dia é hoje? Pergunta aí para a mamãe, mamãe, papai, que dia é hoje? E vocês sabiam também que nós temos um calendário? Isso mesmo! No nosso calendário tem o dia, o mês e o ano. Isso mesmo, o ano em que a gente está, o mês que estamos e o dia também, que é a data, certo? Então, pergunta aí para quem está com você. Que dia é hoje? Que mês nós estamos? E em qual ano nós estamos? Alguém sabe? Pergunta aí, tá certo? Agora, que vocês já descobriram, que dia é hoje, em que ano estamos e qual mês também, que tal a gente cantar? Vocês gostam de cantar? Eu amo cantar. A Demelena gosta muito. E olha só o que a Demelena trouxe para ajudar a gente a cantar. Uma caixinha. É a caixinha musical. Sabe o que tem dentro dessa caixinha? Tem várias imagens de várias coisas. Isso mesmo. O que é que a Demelena vai fazer? Vou colocar minha mãozinha dentro da caixinha e vai sair uma imagem. Então, vamos ter que cantar uma música que tenha o nome dessa imagem. E aí, vocês topam cantar junto com a Demelena? Vamos lá? A Demelena vai colocar a mãozinha. Vamos ver. Já achei uma figura. É a figura de um ônibus. Olha, esse ônibus está cheio de crianças. Estão levando essas crianças para a escola. Alguém lembrou aí alguma musiquinha? Alguém sabe a musiquinha que tem um ônibus? Então, vamos cantar junto com a Demelena? Cantando e fazendo movimento também, tá certo? É assim, olha. A roda do ônibus roda, 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 roda. Roda, roda, roda do ônibus roda, roda. Pela cidade. A porta, a porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus abre e fecha pela cidade. Os passageiros sob e desce, sobe e desce, sobe e desce. E os passageiros sob e desce, pela cidade. E a buzina? A buzina faz bi, 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 bi. A buzina faz bi, 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 pela cidade. E o neném? O neném faz bi, 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 bi. O neném faz bi, 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 bi. Pela cidade. E a mamãe? A mamãe faz A mamãe faz Pela cidade Aê! Cantaram junto com a Tia Milena? Gostaram de cantar? Muito bem, agora que já cantamos Já fizemos tantas coisinhas boas Agora é hora de quê? Isso mesmo, é hora de estudar E olha só a aulinha que a Tia Milena preparou para você Vejam só Tia trouxe aqui as vogais E trouxe também aqui, olha só Alguns objetos que os nomes iniciam com as vogais Isso mesmo, Tia vai dizer agora o nome dos objetos Tá bom? Olha só Abacaxi Escova Isopor Óculos E o sul Vejam só Todos esses objetos aqui Os seus nomes iniciam com essas vogais Tá certo? Sabe como é que Tia Milena vai pegar essas vogais aqui? Olha só Com o pregador Com o pregador Isso mesmo Vamos trabalhar a coordenação motora Vamos trabalhar o movimento de pinça Olha só Tá certo? Então vamos lá Olha, a Tia vai pegar uma letrinha Vejam só Peguei uma letrinha Qual foi a letrinha que Tia Milena pegou? Isso mesmo Tia Milena pegou aqui a vogalzinha A Agora me digam aqui Qual desses objetos aqui O nome inicia com a vogalzinha A Qual será? Alguém já descobriu? Vamos ver qual é o objeto que o nome inicia com a vogalzinha A Tia vai colocar a plaquinha em cima Olha só Qual será? Quem disse abacaxi? Aceitou! Olha só abacaxi Tia vai mostrar aqui no quadro o nome O nome é abacaxi Que inicia com a vogalzinha A Muito bem Olha só Aqui nós temos o nome Abacaxi E olha só Tia vai circular aqui A primeira letrinha do nome é abacaxi Que é a vogalzinha A Olha só onde está a vogalzinha A aqui Tia vai circular A vogalzinha A Do nome é abacaxi E agora vai pegar mais uma vogalzinha Vamos lá com o pregador Vamos pegar esta aqui Quem sabe o nome dessa vogalzinha? Que vogal é essa? Alguém já descobriu? Alguém já descobriu? Alguém já descobriu? Muito bem Essa é a vogalzinha E Vamos agora Vamos agora procurar o objeto que começa que o seu nome começa com a vogalzinha E Qual será o objeto? Qual será o objeto? Alguém já achou? Olha só Tia a menina vai colocar a vogalzinha E No objeto Certo? Do lado do objeto Vamos lá Olha É a escova Essa aqui é de pentear os cabelos Olha só Para ficar bem arrumadinho Então O nome escova Começa com a vogalzinha E Olha Vamos colocar agora o nome escova aqui no quadro Para vocês verem Como é o nome E a letrinha que começa Que é a vogalzinha E Vamos lá Olha Tia a menina vai colocar aqui Escova Onde está a vogalzinha E do nome escova? Muito bem É a primeira letrinha É a vogalzinha E Olha só É do nome escova Isso mesmo Vamos pegar mais uma letrinha Vamos lá Tia agora vai pegar Essa daqui Tia Milena já pegou Olha só E qual foi a vogalzinha que Tia Milena pegou? Isso mesmo A vogalzinha E Olha só Cadê o objeto Que o nome inicia com a vogalzinha E Quem já achou? Cadê? Mostre pra Tia Qual é? É esse mesmo? Vamos conferir se é esse Vamos lá Tia Milena vai conferir agora Vou colocar a plaquinha Onde está o objeto Onde está o objeto? Hum Qual será? Quem disse que é o isopor? Acertou O nome isopor Inicia com a vogalzinha E Mas Tia Milena O que é isopor? Onde encontramos ele? Olha só O isopor Ele vem quando compramos alguma coisa Por exemplo Comprei uma geladeira Então a geladeira Vem toda protegida de isopor Para não amassar Certo? Comprei um fogão Qualquer coisinha que compramos assim De notebook Um micro-ondas Eles vêm protegidos Com o isopor Coloca o isopor todinho em volta dele Para não quebrar E não amassar Tá certo? E tem a Milena a usar muito o isopor Nas aulinhas para confeccionar As coisas Não é? Então Vamos ver agora A palavrinha isopor Vamos lá Tia vai colocar aqui no quadro Olha só A palavrinha isopor Vejam só Isopor Agora me mostrem aí Onde está a vogalzinha I Do nome isopor? I do nome isopor Onde é que está? Aqui? É essa? Sim Porque é a primeira letrinha Então essa aqui é a letrinha I I do nome isopor Agora vamos ver Qual a próxima letrinha que tem a Milena vai pegar Já peguei meu pregador Já peguei meu pregador E vou pegar a próxima vogalzinha Eu quero essa Qual é o nome dessa vogalzinha? O Essa é a vogalzinha O E agora? Só temos dois objetos aqui O Óculos E o Urso Qual será dos dois que o nome inicia com a vogalzinha O? Alguém já sabe? Qual é? Hum Vamos ver se você acertou Já procurou? Mostra aí pra mim Qual é? É esse Ou esse? Vamos ver se você acertou Olha só É o Óculos Olha só o nome óculos Inicia com a vogalzinha O Agora vamos ver a escrita Como é a escrita da palavrinha óculos E vamos ver onde é que a vogalzinha fica, não é mesmo? Onde é que a vogalzinha O está? A vogalzinha O, ela está onde? Ela fica em qual lugar? Isso, ela fica aqui, a primeira letrinha Porque nós estamos falando do nome O nome óculos inicia com a vogalzinha O Então vai ser sempre a primeira letrinha Olha onde está a letrinha O Vamos circular O do nome óculos E agora já está acabando Só falta uma letrinha e um objeto Vamos ver qual é a letrinha que está faltando Que letrinha é essa? Qual é o nome dessa vogalzinha? U Essa aqui é a vogalzinha U Olha como ela é bonita E qual objeto soprou? Qual foi? Foi o U Então vamos colocar aqui a vogalzinha U Olha só U do nome U Que legal Agora vamos ver o nome U Vamos ver a escrita do nome? Vamos lá A tia vai colocar aqui no quadro E vai destacar onde está a vogalzinha U U Do nome U E olha só Temos aqui a palavrinha U E temos a vogal U Que ela está onde? Isso mesmo Aqui, olha só É a nossa primeira letrinha do nome É a vogalzinha U U U do nome U Su Palmas para vocês Que acertaram tudo Estão todos de parabéns Eu tenho certeza que vocês prestaram atenção na aulinha Que repetiram daí E que ajudaram tia Milena a descobrir qual era o objeto Não foi mesmo? Agora vamos repetir mais uma vez o nome das vogais Vamos lá As vogais E o objeto que tia trouxe, tá bom? O nome do objeto Vamos lá A do nome abacaxi E do nome escova I do nome isopor O do nome óculos E U do nome urso Eba Então meus pequenos, finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje Certo? Agora tem aqui que vocês chamem aí o papai, a mamãe Aquela pessoa responsável que estiver aí com você Tá? Pra que tia possa explicar em relação à atividade Olá, meus queridos A aulinha de hoje foi sobre as vogais E a atividade E a atividade A tia, a professora dele Vai estar passando para vocês Tá certo? Então, vocês olhem lá qual é a atividade Ajudem os seus filhos Expliquem aí direitinho Orientem Tá certo? Mas não deixem os nossos pequenos sem fazer atividade Tá bom? Porque é muito importante ele colocar em prática Tudo que ele aprendeu durante a aulinha Tá certo? Então vão lá Caprichem Aquele grande beijo Aquele abraço bem apertado Tchau E olha só Apareça na próxima aulinha, tá bom? E a Milena aguarda você Tchau, amor